Confira a seguir as dicas de shows desta semana. Tocando em Frente, com Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis. Esses renomados artistas da música caipira se unem para levar ao público os maiores sucessos da trajetória deles. Os clássicos Amanheceu e Romaria, além de Panela Velha e Pinga de Mim, fazem parte do repertório. Nos dias 21 e 22 de outubro, no Citibank Hall, em São Paulo. Grandes nomes da música brasileira reunidos em única apresentação. Toquinho, Ivan Lins e MPB4 no show 50 Anos de Música. O público pode esperar surpresas e diversas histórias de tantos anos de trajetória artística. Toquinho, ao lado de seu violão, resgata músicas conhecidas pelo público como Aquarela. Já Ivan Lins apresenta Começar de Novo, entre outras canções. E o grupo vocal MPB4, grande intérprete dos mais conhecidos compositores da música popular brasileira, emociona o público com antigos sucessos. No dia 22 de outubro, no Metropolitan, no Rio de Janeiro. Garanta já o seu ingresso para o show de uma das grandes divas da música pop, Mariah Carey. Ela virá ao Brasil para apresentar a sua nova turnê chamada The Sweet Sweet Fantasy. A cantora convidou o trio de jovens tenores italianos Irvolo para abrir o show. Os artistas se apresentam em três cidades brasileiras. Confira a seguir as informações. E para terminar a seleção de shows desta semana, o nosso público jovem não poderia ficar de fora. Beatles para crianças. Aliás, nessa peça não são só as crianças que se divertem, mas os adultos também. Com Fábio Freire, Gabriel Manetti e outros três músicos, tocam os maiores sucessos da banda de rock britânica e se revezam para ensinar a criançada na plateia sobre a diferença de diversos tipos de equipamentos musicais. O show já foi apresentado mais de 200 vezes. Até o dia 30 de outubro, no Teatro Morumbi Shopping, em São Paulo. Até a semana que vem com mais dicas de shows para você! E até a semana que vem com mais dicas de shows para você!